Bom dia pessoal, bom dia Grande Prêmio, desculpem os trajes, eu acabei de chegar da academia, já levei bronca do Vitor Martins, porque eu achei que o vídeo que eu fiz ontem, depois da corrida, tava valendo pra hoje, pro GP às 10, mas não tá, tem que ser todo dia, não sei o que e tal, beleza, tamo aqui. Eu achei que era só de segunda a sexta, quando eu fazia essa hora extra de domingo, tava valendo, mas o Vitor é o Vitor Martins, ele que manda nessa bagaça toda. E tô aqui chegando da academia, ainda chocadíssimo com o que aconteceu em Las Vegas, na madrugada, fui saber hoje de manhã só, porque no horário que aconteceu tudo, eu já tava dormindo. Cara, que horror, que mundo mais doido que a gente vive, tá louco. Bom, ontem, no vídeo de ontem, a gente já falou bastante da corrida, né, do Grande Prêmio da Malásia, e durante a semana a gente vai falar um pouquinho sobre o Grande Prêmio do Japão, o Suzuka, a decisão do título, mas eu queria falar hoje de dois pilotos, dois não, talvez mais, alguns pilotinhos menos votados ou menos comentados, né, pessoalzinho do segundo escalão. Começando pelo Estevano Con, tava vendo aqui na classificação, tô com a papeleta, por isso que eu tô olhando aqui pra baixo, o moleque pontuou até agora, em todas as corridas, menos uma, menos Mônaco, ele terminou todas as corridas, todas as corridas do ano, Mônaco foi a única que ele não pontuou, ele ficou em décimo segundo. O Ocon vem de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corridas seguidas nos pontos, 9 seguidas nos pontos. Embora ele esteja atrás do Sérgio Pérez, que também faz um ótimo campeonato, né, o Pérez foi sexto colocado ontem, esse menino Ocon tem tido uma regularidade incrível, né, pra quem tá na sua primeira temporada completa e tal, é incrível mesmo, incrível como a gente vê surgirem bons nomes, né, nomes jovens, que têm sido observados, né, muitas vezes a gente discute aqui se piloto brasileiro, tem algum piloto brasileiro surgindo e tal, a gente lembra só do Sete Câmara, do Matheus Leic, que lá nos, tá lá nos Estados Unidos, e mais ninguém, mas outros países, outras nacionalidades, tem gente aí muito boa correndo, e esses caras são observados, não é à toa que estão, que estão onde estão, e que chegam onde chegam, né. Outro que, acho que merece aplausos pelo que fez no final de semana é o Van Dorn, né, o Van Dorn foi sétimo colocado pela segunda vez seguida, passou o Alonso na classificação, o Van Dorn tá aqui com 13 pontos, o Alonso tem 10, né, fez dessas duas últimas provas corridas muito boas, dando algum alento pra Honda e pra McLaren, embora a Honda esteja de saída pra Toro Rocha e tudo mais, mas é legal pra Honda, por quê? Porque a Honda vai acabar sendo a fornecedora de motores da Red Bull, a gente já imagina isso, a partir de 2019, não é por outro motivo que a Red Bull fez o acordo com a Honda pra entrar já, na Toro Rocha, 2019, a gente já sabe que a Renault não vai ficar com a Red Bull, então foi um alento, então parabéns ao Van Dorn, parabéns ao Ocon, são pilotos que têm feito chover aí dentro das possibilidades, muito mais o Ocon, é claro, com a Força Índia, que é uma equipe que cresceu demais e que demonstra uma ótima capacidade, não só de manter, revelar e manter os bons pilotos, como também de conseguir ótimos desempenhos, a Força Índia está em quarto lugar no campeonato, sem ser ameaçada por ninguém, com 133 pontos, o dobro, mais do que o dobro dos pontos da Williams, pra você ter uma ideia, né? Então era isso que eu queria falar hoje, rapidinho, nesse Bom Dia GP, da molecada, da molecada dessa geração, que é tão bem representada pelo vencedor do Grande Prêmio da Malásia de ontem, o Max Verstappen, tá bom? Amanhã a gente volta com comentários, enfim, informações, já viradas para o Japão, voltadas para a Suzuka, porque é lá a corrida desse final de semana. Lembrando, mais uma vez, que o campeonato ainda não chegou ao ponto que chegou no ano passado, com o Rosberg não precisando ganhar a corrida, matematicamente falando, vocês lembram, né? Chegou um momento que o Rosberg não precisava, botou o regulamento embaixo do braço e foi, não precisou ganhar a corrida, não ganhou mais, inclusive, até o final do ano. Se o Vettel ganhar, ele está 34 pontos atrás, se ele ganhar todas as corridas até o fim, 5 provas, e o Hamilton chegar em segundo, o Vettel é campeão. Então, matematicamente, ainda não é possível dizer que o Hamilton não precisa mais ganhar corridas nesse ano, né? Porque se o Vettel ganhar todas, ele seria o campeão. Mas isso a gente deixa para amanhã, tá bom? Tchau, gente. Olha, juro que não é fazer graça com esse controlinho aqui, é que, enfim, é o que eu tenho. E às vezes ele funciona, às vezes não. Hoje para ligar, inclusive, não funcionou. Mas agora, tenho fé. É. Só fé não basta. Então eu vou desligar o botão aqui mesmo. Tchau.